A partir da próxima segunda-feira, dia 28 de setembro, o Instituto Federal do Maranhão e IFMA Campus Caxias realiza a retomada geral das atividades de aulas para todos os alunos, tanto os da educação básica quanto os da educação superior. As atividades são não presenciais, mas antes disso, haverá uma ambientação das atividades remotas durante três dias, começando nesta quinta-feira, dia 24, e seguindo até o próximo sábado, dia 26, com planejamento das atividades, como utilizar as plataformas e orientações pedagógicas. Essa retomada, o processo inicial, vai se dar através da ambientação, uma espécie de treinamento desses alunos durante três dias dos espaços virtuais de aprendizagem. E a partir da próxima segunda-feira, esses alunos estarão envolvidos nas atividades de aula no ambiente remoto. As atividades não presenciais do IFMA foram retomadas em agosto de 2020, somente com as turmas concluintes do ensino médio e superior, com 15 turmas. Agora, todas as mais de 50 turmas da educação básica e superior voltam às atividades de forma remota. O IFMA Campus Caxias retomará as atividades com todas as turmas do campus. Serão mais de 50 turmas em atividade, tanto turmas da educação básica, quanto turmas do ensino superior. A retomada, ela vai se dar de forma inicial com a ambientação de atividades remotas. Essa ambientação consiste num treinamento, onde esses alunos passarão por uma etapa de familiarização com as ferramentas tecnológicas que serão utilizadas durante as aulas. Sobretudo, essa programação se estende até o próximo sábado e, a partir da próxima segunda-feira, nós estaremos à retomada geral com aulas nos espaços virtuais de aprendizagem. O diretor ressalta ainda que todos os auxílios concedidos pelo IFMA aos estudantes para facilitar o acompanhamento das atividades pedagógicas já foram repassados aos alunos. Foram diversos auxílios de diversas naturezas, desde a contratação de serviços de internet, auxílio financeiro emergencial aos alunos e também auxílio de aquisição de equipamento. Recurso financeiro para que o aluno pudesse fazer a aquisição de um equipamento didático para participar das atividades não presenciais. Obrigado. Obrigado.